Acabei de participar da abertura de um seminário da OCD, a Organização das Cooperativas. Eu fico muito feliz porque eu vejo no corpo o cooperativismo uma forma superior de gestão. E vim aqui dar um abraço em todos os cooperativistas do Brasil inteiro. É um encontro nacional, tem havido encontros também estaduais, mas eu vim aqui dar um abraço no Vinícius, que é o presidente da OCD, e hoje é um encontro de cooperativas de trabalho. E eu presido a frente parlamentar em defesa do cooperativismo na Assembleia Legislativa e presido também a Comissão do Trabalho. Então, estar aqui é para manifestar o meu reconhecimento, a importância do trabalho, da organização das cooperativas, mas o meu reconhecimento, a importância do cooperativismo. Então, eu quero mandar um abraço para todos os cooperativistas do Rio de Janeiro, na pessoa do Vinícius, que é um companheiro de luta, que sempre esteve à frente de organizações cooperativas. e agora está aqui, o presidente da OCD. Parabéns, Vinícius. Parabéns ao cooperativismo.